Mas não se parece com Neymar, Loicano não é meu penteado E olha o pateado de infunidade Vai no terreno, hoje não tem ainda que eu vou pra lhe prender Mas nós é pior que o sábado Nós é pior que o diláter, aqui quem tá falando é o péssimo diláter E piada é o sábado de nada É que já vem para o levo atrás e tem a cara de mal O que volta, o que volta, o fuzil e a fuzil dita A fuzil dita, a fuzil dita, a fuzil dita E fuzil dita, a fuzil dita, a fuzil dita A fuzil dita, a fuzil dita, a fuzil dita E piada é o sábado de nada O que volta, o fuzil dita, o fuzil dita A fuzil dita, a fuzil dita A fuzil dita, a fuzil dita A fuzil dita, a fuzil dita E pede a cara de mal, o fuzil dita A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ainda estou achando que está de vaca No que volta e desmolta, os fãs de lá, os fãs de lá, os fãs de lá Os fãs de lá, os fãs de lá E a prazer Aê, aperto o cinto aí Porque quem está no piloto hoje é o moleque da Zona Leste Trabalho menina com muito cuidado A chupir o golpe do ano, errou, 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 errou A chupir o golpe do ano, escupou Muita calma, barroco, agora em vencer dançar Não, não, não O piloto era a dança da Zona Leste Muita calma, barroco, agora em vencer dança Muita calma, barroco, agora em vencer dançar Não, 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 não Andamos de limão Não, 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 não As fãs de lá, os fãs de lá E o cinto aí Numa calma, barroco, agora em vencer dançar Próximo e antes, morrer dançar Eu não quero a primeira, seja atoa Que poder eu me importar Que poder eu me importar A carne do guarda abrindo Que poder eu me importo Não acero que o si mesmo Para de Noite do currículo Botei essa letra para vários irmãos Eu quero ouvir geral Vigato na primeira, segunda Eu quero ouvir o grito só das alerquinas do bairro E eu quero ouvir o grito só das alerquinas do bairro E eu quero o levando pra casa hein Ai pode dar Fuzz Ai pode ir no trembal Aqui no baile hoje É só as alerquinas Os Florinca pra lá, pra lá E aí, namorão Duque da Zona Leste Vamos começar o baile da fama que tem que ser É que esse é esse, o meu irmão, é assim que o pai É que os moleque é cabuloso É salida, é madrô É só profissional E se tu não acredita É o trancheado É piraté É a opção, é piraté É a opção, é a opção É o fundo com um gentil na true of WP É a atração É o fundo com um campo da velma É fist, é a opção É racial É politic, é a opção Tchau, tchau, tchau E todos os dias da cura fé Só que fecha com Corina O papo ali é fantasma Só que fecha com Corina E perdeu na final é jul E o que faz o chão FBI Tchau, 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 tchau FBI Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tá em choque Tá em choque Aí, parceiro Manda ligar pro pátio Rapaziada Na moral Pobre noito E o bote da Fus E o bote do Carrão Bote do Tratão Pé Bote da Vila Formosa Bote do Sinão Bote da Tirantel Bote de Salva Rapaziada 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 Olha bem pra nossa cara Olha bem pra nossa cara Vem só aqui Vem lá, você é bonitinho Ei Dá um close Na cara dos filandros Vem lá, você é bonitinho Vem lá, você é bonitinho Vem lá, você é bonitinho Não tchau No ator Diz Pra da gente Salva E se a breakfast É criatura 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 A picadilha É de goza Mas não tem área de terror E os caritimais E os caritimais Que está ouvindo nós é O que é coisa de terror E o que é coisa de terror E o corte nós pra fazer E o nosso bem que é de bola Porque nós é os meninos A menina é de Nós é por um poder A menina é de O que é nós é os meninos A menina é de O que é nós é os meninos A menina é de O que é nós é os meninos 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 Por que? Nós é os meninos! Nós é os meninos! A nós é que vocês podem estar aqui de lugar Nós é os meninos! Nós é os meninos! Por que nós é os meninos? Por que nós é os meninos? Rapaziada! E aí, Coringa? Suave? Rapaziada! Vocês não sabem! Estão falando por aí que você, MAP-LAD, morreu, tá ligado? Estão falando por aí que você, MAP-LAD, morreu, tá ligado? Porra nenhuma, irmão! O PINAD tá aqui no pago hoje, caralho! Trouxe ação de um lugar! É o seguinte... O PINAD não tá mais com a barba grande, não, hein? O PINAD não tá mais com a barba grande, não, hein? É o seguinte... E aí, o que vai? Quando o homem é comente, Quando o homem é importado, Tudo o homem é pra direita! O do Deus e tá ouvindo, Que vai dar essa ligação, É de um mureque da quebrada! Pelo Peraque do Paris! Peraí, 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 Peraí! Peraí, 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 Peraí! E aí, Cimarote, O camarada se pôr freca É tudo nele que dá É batimento Vai baixar a mão Vai baixar a mão Vai baixar a mão Vai baixar a mão Fudeu o Toringa para Cabe Fudeu o Toringa para Fudeu o Toringa para Fudeu o Topping Fudeu o Toringa para Só quem é da Zona leste, levanta a mão para o Altaí Agora eu quero ver Só quem é da Zona Leste Levanta a mão para o Altaí Que foi? Desmaiou? 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 Desmaiou nada Desmaiou nada Vai desmaiar agora Eu Sou nada que é o seu Vai Vai desmaiar agora O meu Deus O meu Deus Ai, tô até passando um bar Eu nem ia cantar essa daqui Eu nem ia cantar essa daqui Se souber cantar Me ajuda aí Essa é das antigas E foi questão de algumas horas Tu pensou que não é fácil Esse é o ok Os calibre tão pesado E na mira do jatá Os calibre tão pesado E na mira do jatá Localiza-se no mapa Aqui do lado do sujeito Os calibre é de quando É campeão de Nascimento E lá te sentir a letra Por isso que quando canta É corpinho sai do chão O que é o que é o que é? Vira, virou! Vira! Acertou! Vai derrotar! Vira, virou! Acertou! Sabe da leste, no carro, no de nafus, entregar a sua dedão! Esse é o orque! Bó! Vira! 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 D грilo! Vira, e aí, moleque! Ta tranquilo? Toda vez do show em ball, hoje eu quis mandar essa. Boa! Quem vai passar na televisão, vê! Quem não vê, escuta aí! Se eles vão ver vídeos, esses vídeos mostram bandidos usando funk, usando rap para divulgar os crimes que cometeram ou repetir. Prestem atenção na letra. Vejam que absurdo, eles são caras de pau mesmo, hein? O pessoal conseguiu estar conhecendo como MC Caulano, sonda através do funk de um assalto feito do Lagane, a casa de um imigrante oriental. Em detalhes, ele revela que um grupo manichou o assalto. Hoje um dia, dá a mão pra soltar! Ele é do país, essa noite, essa aqui, eu não vou seguir o país. E pensare, imaginare, bolare, um peixe e o verdade de todos os tempos! Vai o Weg deve! No Gaming tá recente, nós dá o lugar! E o belang. Deus tem saudade, mas ouminê não é um hepicobulador! Música É o M.G. Que se faz a R.D.F. Vitor, vai que o vidão Oito, o Mureka, o Cadô Vitor, o M.G. Fute da F.U.S. A B.B. e o D.F.A. Esse moleque é... É de ser... E o poder... Aquele moleque é carica E o moleque... Aquele moleque é carica Ele vai descendo Ei! Ei! Rapaziada! Se alguém aí soubebe responder Responda! O que as meninas gostam? 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 Não gosta nem de nós Ela não gosta de tudo Não sehrlicha! Ela quer beber o whisky, ela quer o rético, então a mulher que não vai Se tivermos tudo isso, eu vi que o mato é morto É que o mato é morto, é que o mato é morto Aí moleque, ela dá pra nós que nós erros Pra, o barulho é morto O barulho é morto O barulho é morto, o barulho é morto O barulho é morto, irmão Ei! Hoje eu vim pra mandar só de mídia Vou invadir-me o seu perito pra fazer O barulho é moto de cantelo O barulho é morto O barulho é morto O barulho é morto Levanta a mão alto só que fica até meio-dia Só que fica até meio-dia Quem não fica, é melhor sair Porque aqui é o seguinte Para nós é 24 horas E manda buscar o preço Não lembro aqui do sol, não tinha lugar daquele jeito Não olha ex brilhado no sul Mas se linda que gostou, é só chegar no doce Cadê as meninas do baile? Cadê as meninas do baile? É, no próximo baile Que eu tenho aqui no carpelo Mas vai ter que vir bonitão para as meninas Vou deixar o momento da Kiki em casa Sabe por quê? Toda vez Kiki, toda vez Kiki A camisa da seleção A palmetra do Brasil E o pé E o, a gente já assistiu Livrando tudo isso Para ele Muita leão Para as meninas que gostou É só chamar do beijão Ligando o beijão Especialmente só para as alerquinas da Zona Leste Domingão, tu acha que eu vou cantar esse aí, fala? Fica tranquilo Fica tranquilo, parceiro Hoje é domingo Hoje é domingo É que eu também falaria Que aparelho e anos A minha própria farinha É, o que quero É, no próximo baile Ah, e junto do oeme Só para que ela foi em dia Até lá da semana Ou seja, no próximo baile Há, nisso que o pé da barato E dá a chanta na distância E eu sou sem do marido Há, nisso que o mestre E se casse o tipo é xandeira Eu entanto, numa festa Vai ser terra, no marido Mas eu não quero todo o pé A gente tem a merda brilhante Acordo é um pai, os meninos republicanos A gente tem que matar Essa miedade é uma mulher Essa miedade é tenebrosa E ela não sai para mim 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 Rapaziada, vocês não sabem do perreco que tão falando por aí Vocês não sabem do perreco que tão falando por aí É perreco, quer saber? Quer saber, Niguinho? Opa, 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 opa Vai de jeito, vai de jeito Ainda falando por aí Que o coringa é louco, sabe o que é ganha, ganha, ganha Agora que eu vou palhaçar, vai É que no circo, no vilão, não tem nem mais tem trampolim É que apareça o teleproso E daí já nasce Opa, 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 opa Eu não pode ir da zona leste Os moleque é mochafrão Que não paga de herói Porque aqui só tem vilão Aqui não tem superman E nem mulher maravilha No meu time tem coringa E também é louco Bandeira um escuro na sobrancelha E a meia na canela Se ficar, tu vira o povo Se correr, o vilão pega Nós é tipo duração No começo, meio e fim Esse é o palhaço, o teleproso Grito da aí E também deve-me Olha rapaziada Foi na satisfação Quem gostou do coringa? Fica, você acabou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL